Margarida Francisco Viano, Deus operou milagre na minha vida, algo que muito tempo vinha lutando Com ele não conseguia, muitos problemas na família, no serviço, no lar, então já não se fala Era um tormento terrível, mas graças a Deus Deus me levou dessa opressão E como a irmã sente após ter recebido a oração do homem de Deus, o apóstolo Honório? Graças a Deus, tenho fé e a certeza que fui curada, fui libertada de muitos tormentos e estou muito bem E qual é a sua expectativa após ter participado do culto de hoje? Continuar a dar o meu melhor, o meu contributo à igreja E procurar também aquelas pessoas que se encontram na mesma situação que eu Aconselhar, conversando, dar o meu apoio moral, psicológico No sentido de poderem andar também no mesmo caminho em que eu ando Qual é a palavra de agradecimento que a irmã tem a dar a Deus por tudo o que recebeu no dia de hoje? Palavras são poucas para agradecer o quanto o Deus tem me livrado de cada uma Só explicando não basta, praticando é melhor Agradeço por tudo, tudo, mas tudo, a minha vida simplesmente Eu me entreguei como dízimo para Deus Para poder agradecer tudo o quanto Ele tem feito por mim Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri